Fala aí galera, tudo bem com vocês? Zéu na área e dessa vez eu estou aqui Novamente no canal do Patife para jogar com vocês Espirais Piruleitas, que isso aí é um mapa criado por um brasileiro Que é o Gustavo Góes, que tá no Twitter dele ali Moleque tá mandando um benzão aqui nas corridas Então bora testar aqui o mapa dele E ver se tem um padrão de qualidade Já eu sou o Mendes, demorou? É só com Osiris blindão Virjão, tudo que há de bom E do melhor, só que não Então vamos lá que isso tá rimando demais E já tá me dando agonia Estamos aqui em primeiro, não tem ninguém do nosso lado Que beleza Vamos lá, 3, 2, 1 e gol Beleza, peguei o turbo André Luiz decidiu entrar só agora, né Engraçado que o Leucheados também demorou demais Nossa, olha o treco louco lá de atrás Opa, beleza A maioria errou a curvinha ali Tamo de boa aqui ainda, não Para de gravar, para de gravar Eu só vou gravar com o Rockstar de Tour Quando eu chegar nas piruetas E pra quem não sabe o que serve o Rockstar de Tour É pra você fazer montagens, edições E várias coisas do tipo Porém, eu uso ele pra fazer as Thumbnails E o Patif também pegou essa manha Comigo pra fazer as Thumbnails dos mapas E se vocês observarem As Thumbnails estão cada vez melhores Aqui no canal do Patif E se vocês olharem lá no meu canal também Só tem Thumbnail top, moleque Será que a gente já tá chegando? Eu tô com medo de habilitar muito antes Esse negócio do Rockstar de Tour E olha ali, pessoal Só um pedacinho Só pra deixar vocês com água na boca Vamos lá aqui então Fazer essa curvinha marota Com os Iris Virgem O problema do Iris Virgem é que ele Como ele tá sem tunagem A gente tem que embrasar, né? Dependendo do ponto de vista Beleza, agora eu tô gravando Ó, 90% de uso Será que vai de prima? Não sei Vamos lá A câmera tá muito próxima Boa 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 Beleza Nossa senhora O negócio é muito insano Restaura, restaura, restaura Beleza Eu não gosto quando explode É que demora bem mais tempo de restaurar, né? Pera aí Vamos aqui, ó Ih, ó O cara passou Calma aí, calma aí Joga pra esquerda Joga pra esquerda e passei Segundão Primeiro tá ali Opa Calma aí Vamos desviar aqui dos pés de laranja Beleza Segunda volta Vai começar em alguns segundos E vamos recuperar que o primeiro tá aqui, ó Tá bem na nossa frente Eu errei um segundo E a gangue já passou, velho Os moleques jogam bem demais, mano Cê é louco, tio Ó, vamos aqui, vamos aqui Vamos ferrar o cara Vamos ferrar o cara Vamos ferrar o cara Ih, rapaz Ué Que batida seca foi essa? Que batida seca foi essa, mano? Que estranho Vamos ganhar dele nas curvas, então, ó Vamos soltar o acelerador Não vamos frear Não vamos frear Vamos tentar evitar de frear Que a gente pega ele nas curvas rapidão E já consegue alcançá-lo E pegar o primeiro lugar Essa aqui tem que frear, ó Ó, ele mandou muito mal nessa aqui Beleza O ruim que não tá sem... Tá com o vácuo desabilitado E ajuda Então Só tem como ganhar na curva E eu espero que ele não passe de primo Se ele passar de primo vai ser triste Vamos ficar em Drizzy Mas não tem problema, né? O importante é ficar no pódio Bora lá E não levar NC Que nem o Patife leva aqui no canal Ó, ele já tá em choque Já tá em choque Já tá sambando ali, ó Tá sambando Eu vou pegar ele naquela curvinha ali Que eu vou jogar ele lá na esquina Calma aí, calma aí Vamos 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 Ah, safadão Ah, safadão Ah, moleque Beleza Conseguimos passar aqui, pessoal E vamos lá Segunda vez aqui Não é tão difícil A primeira vez eu fiz com a câmera bem próxima Então Eu acho que Não teremos dificuldade pra fazer agora Opa Boa Boa, 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 boa Ainda bem que o criador colocou Aquele trecozinho ali Que a gente faz Bastante Eu nunca passe de primo isso aqui, mano Restaura, restaura, restaura Vai, 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 vai O segundo ainda não chegou aqui Não chegou Boa Boa Boa, champs Ah, moleque, delícia Passamos Tinha que explodir Logo agora, né Logo agora Vai, restaura logo Vai Vamos Beleza Spawnei aqui na altura, né Aí o segundo vai Passa embrasado E eu fico aqui chupando o dedo Em segundo lugar Tipo Tipo Drizzy Olha isso, mano Sai daqui Sai, 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 sai Vambora, 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 vambora Boa Boa Teve uma galera que caiu O som do GTA tá meio bugado Não sei porquê E já avistei a linha de chegada Tá lá, hein, pessoal Tá lá, só correr pro abraço aqui, ó Mandando drift maneiro E Vamos finalizar aqui, então Com chave de ouro, ó Mandando aquele jingadinho assim, ó Ó, 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 ó Uh, uh Haha, moleque Bora fazer o repeteco dessa corrida, pessoal Porque é muito louca E eu vou colocar o NC explosivo E eu também vou colocar mais pessoas E eu vou colocar chuva E eu vou tentar fazer desentorno Demorou? Então fica aí E bora pro repeteco Beleza, pessoal Como eu não tenho como selecionar os entornos Que eu esqueci desse detalhe Vamos confirmar aqui E mandar um salve pro pessoal Que tá participando Que é o Gui Ura Urão Não sei o que, sei lá O que significa isso Tá o O Arthur Acho que é Arthur Tá o Oh, Zortel O Elijon Oliver O André Luiz O Pegamer O Juninho O Killer Shadows Salve, Killer Shadows Moleque, muita gente boa E o Biluzin Que tá aí também Biluzin, véi Que nome estranho, mano Vamos comprar um máximo de munição Modo GTA Eu coloquei chuva Vá com ajuda Tudo ligado Polícia Trânsito A zoeira Vai reinar agora E vamos ver se a gente também consegue ficar em primeiro de novo Quem sabe, né Vamos tentar Só não vou apostar o talbo do Pativa aqui Que nem o Stereo faz, né Porque é muito arriscado, né Vai que Não vou nem falar Vamos lá 3, 2, 1 E go Pegar o vácuo aqui O bom é que como a gente é o host da corrida A gente sempre começa na frente, né Só que agora tem ajuda e vácuo Tem esse detalhe Ó, 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 ó Boa Não Para de me girar, cara Filho da mãe Nossa, o outro vindo aqui pra girar Meu Deus Afasta, afasta, afasta Beleza Nossa senhora Aquele ali tá atacando bomba que eu vi Ah, esse aqui tá vindo só pra girar, né Tinha que ser o André Luiz O André Luiz, ele é clone do... Do Rickzão Puta que pariu, velho Calma aí, vamos pegar C4 na mão Calma aí, passa por aqui Já tamo no vácuo do maluco Aqui, ó Então só Só colar esse aqui, ó, nele, ó E deixar ele assim, de boa Só que não, né Já colamos uma C4 lá nele E estamos muito na frente Ó, eu acho que eu tenho uma chance de erro Eu não vou tacar a mina no chão Porque eu não sou tão cuzão Quanto... Talvez vocês pensam que eu sou, né Porque eu não sou Se vocês assistirem o meu canal Vocês vão ver Que geral Fica me zoando E... Eu não zoo Mas quando eu peco pra zoar, mano Rapaz Vamos lá então, pessoal Chegamos aqui na sequência Eu vi que tinha gente roubando Mas eu vou tentar fazer na moralzinha Soltou o acelerador Aqui é fácil Conecta no outro espiral Beleza Veio aqui Nossa, esse aqui na chuva que vai ser tenso Esse que vai ser tenso Esse é o meu maior problema nessa corrida Ainda mais que tá molhada essa madeirinha azul Escorrega pra dedé, ó Ó, os caras estavam roubando aqui, ó Mas eu não preciso roubar Uh Boa Beleza Dessa vez eu não caí na valeta Ainda bem Tá, vamos aqui Pega o checkpoint Pega o checkpoint Aí, beleza Tem polícia ali Porque eu explodi o cara A polícia vai encher meu saco Esse carro Não tem pneus na prova de bala Então, resumindo Levando tiro nos pneus Ferrou Vamos jogar umas bombinhas agora Eu falei que não ia jogar Mas E eu sou burro Eu vou ter que voltar, velho Putz, grilo, mano Puta que pariu, hein A polícia estourou lá, ó Pelo menos Beleza Vamos deixar aqui E vamos colocar outra aqui, ó Boa Vambora, vambora Vamos deixar essa aqui Pelo menos atrasar quem tiver em segundo E... Só que eu acho que os NPCs Vão acabar explodindo, né Isso aí, né Como vocês viram A polícia explodiu uma E... Pessoal tá travado lá na parte, né Que que é isso? Eu pensei que eles viram passar com facilidade Sai, 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 sai Sai, policial Sai, policial Sai daqui, seus coxinhas Não tô afim de conversa com vocês Agora passaram Beleza Eles passaram E agora Eu vou tentar passar de primeira Aqui a segunda volta Que que esse NPC tá fazendo Olha lá Quer morrer, né Quer morrer Isso que parece Killer Shadows Hum, Killer Shadows Killer Shadows, ó Tá em segundo Pô, até que ele foi rápido, né Vamos tacar uma bomba lá na esquina Porque Essa bomba Eu tenho que pegar ele Pra trazer ele um pouquinho mais Porque eu lembro uma vez Que o Killer Shadows Jogou um monte de bomba Numa corrida que eu tava jogando Fiquei com raiva dele Então Talvez seja a hora da vingança Calma aí, calma aí Vamos colocar aqui, ó Beleza Vamos torcer pra que a bomba pegue ele Ó, ele tá vindo ali Da hora se a gente jogasse uma C4 Do outro lado E acertasse ele, hein Putz, só o tanto de cara aqui, hein Ó o tanto de cara aqui Ah, o cara tacou a bomba que eu vi O cara tacou a bomba que eu vi Mas beleza Ele errou Ele errou Boa De primeira Boa Beleza Ah, moleque Caramba Tudo de prima agora, hein Pessoal Que delícia Eu acho que a bomba nem pegou Killer Shadows Mas não tem problema Ele cometeu suicídio agora Ele se matou, né Que delícia Eu nem precisei fazer nada O cara já se matou sozinho Vamos lá, então Só finalizar aqui a corrida, pessoal E se você ainda não deixou o like no vídeo Clica agora no gostei No vídeo do Patife, beleza Terminamos aqui Mais uma corrida em primeiro E mandamos benzão Eu tô com sorte Porque no meu canal Gravando no meu canal Eu não ganho Gravando no canal do Patife Eu tô ganhando O que tá acontecendo? Não sei Não sei, velho Deve ser muita sorte mesmo Ó os caras tentando roubar já Cê é louco Com o meu pagamento Pagamento de 8 mil Bem básico Mas o importante Que a corrida é maneira E ó os caras roubando Ó os caras roubando Nossa, eu até estava dando a corrida Mas é isso aí, pessoal Ficando por aqui Tamo junto Vou responder o comentário de vocês Se tiver tudo aqui embaixo E é nóis Quem não conhece meu canal Tá aqui embaixo também O Patife colocou o link E olha que sacana, velho Ó os caras todos tentando roubar Tá tentando Mas não consegue Então Valeu, falou e fui